Você, profissional de segurança, só irá conseguir desenvolver um comportamento seguro dos seus liderados a partir do momento que você conseguir entender a motivação que certa que levam eles a agirem de forma segura. Mas você pode me perguntar, mas como isso, Susmani? Então, é observando cada comportamento, é se importando com cada um, é reconhecer aquele dia que aquele colaborador não tá bem, é oferecer aquele apoio, é saber ouvir, é elogiar, porque isso vai fazer com que eles busquem melhorar cada dia. Se você colocar isso em prática, eu posso te garantir que você conseguirá desenvolver uma equipe forte e que se importa com a vida e com a segurança. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui na página da Escola Ancora e compartilhe com seus amigos que é profissional que precisa ouvir esse conselho. Obrigada e até o próximo vídeo.